E aí, galerinha! O professor André já está com o estúdio preparado para começar as aulas do curso Rumo ao ERG 2023. Bom, esse curso começa agora. Serão 32 aulas dos dois principais livros para o ERG 2023. Não me abandono jamais. Do Kazoo Ishiguro e Niket da Paulina Shiziani. O curso começa essa semana. São 32 aulas até a UERG 2023. E a gente vai estar aqui. É um curso que visa ensinar vocês a fazerem uma redação no modelo dissertativo-argumentativo para a UERG. E ele é todo personalizado. As aulas são individuais comigo. Valeu, galerinha! Para mais informações, entre em contato com o meu WhatsApp, que eu vou deixar o número aí.